Sensual Luciana Gimenez surge no mar com a blusa molhada e destaca seios volumosos. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Sempre bela e sensual, a apresentadora Luciana Gimenez voltou a esquentar o clima nas redes sociais ao compartilhar um registro pra lá de Sensual. Nas imagens compartilhadas, a gata surgiu no mar com um vestido cheio de recortes e com decote ousado. Molhada, a gata levou seus fãs à loucura ao exibir seus seios volumosos na roupa molhada. Os belos e ousados registros da morena animaram seus fãs que foram só elogios nos comentários da publicação. A mulher mais linda da TV disse um seguidor que mulher maravilhosa, afirmou outro fã. Eu só queria uma chance com essa deusa, diz para um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Luciana Gimenez? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!